O Cé, meu Céu, é minha vida O meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Enquanto estou lhe esperando Minha alma está queimando Deste fogo abrasado Às vezes eu recordo com ciúmes Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Que estou quase morrendo De vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta, meu bem, meu amor Minha vida Que estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos Abraços Sentir seu calor Quero lhe ver Ele abraçar Morrendo de amor Eu sou a Eromoça Nalva Namorada de José Cardoso Tô aqui marcando presença Tô aqui marcando presença No CD dele Te amo, meu amor Volta, meu bem, meu amor Minha vida Que estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos Quero lhe dar muitos beijos Abraços Sentir seu calor Quero lhe ver Ele abraçar Ele contém Morrendo de amor Eromoça Nalva Eromoça Nalva Eromoça Nalva Eromoça Nalva Eromoça Nalva Eromoça Nalva Obrigado.